Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de maio. E hoje eu vou estar ensinando a fazer um pudim, gente, de coco, de geladeira, que é tudo de bom e vale a pena vocês estarem conferindo. Então pessoal, vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita aqui na panela, vamos colocar um envelope de gelatina incolor de 12 gramas e 5 colheres de sopa de água. Vamos deixar aqui até hidratar a nossa gelatina, tá bom? Deu uma mexidinha, vamos deixar aqui por um minutinho. Nossa gelatina já hidratou, tá vendo pessoal? Agora nós vamos acender o fogo e vamos ficar mexendo até dissolver completamente a nossa gelatina, mas sem deixar ferver, tá bom? Olha, bem fácil. Dissolveu, tá vendo pessoal? Agora vamos desligar o fogo e reservar. E agora no litificador nós vamos bater uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um vidro de leite de coco, de 200 ml 100 gramas de coco ralado eu tô usando o fresco, mas vocês podem estar usando de saquinho e a nossa gelatina dissolvida agora vamos bater por 3 minutos deixei bater bem, agora vamos transferir para a forma e aqui pessoal eu tenho essa forma de 20 centímetros, essa calda eu já tenho ela no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, o link, para você estar conferindo, tá bom? agora vamos colocar, né, a mistura do nosso pudim e agora nós vamos levar na geladeira por 3 horas e depois eu volto para mostrar o resultado final, vamos lá bom gente, nosso pudim já está pronto, né, passei a faquinha de mesa assim nas laterais, tá vendo ó, como vocês podem ver ó, dessa forma aqui agora nós vamos desenformar é só sair o ar pessoal e isso solta facinho, tá colocar a calda que ficou aqui dentro da forma, né e aqui está pronto o nosso pudim de coco, gente olha só que bonito que ficou agora nós vamos polvilhar com coco para dar aquele toque especial, né tô usando o coco fresco, tá gente mas você pode estar usando o coco de saquinho que dá certo também, ó e o coco aqui por cima, para polvilhar é a gosto, tá bom? e é opcional, se não quiser, não precisa como eu amo o coco, né gente, então olha só se não vale a pena, né agora, vamos cortar um pedaço dessa delícia para instrumentar vamos lá olha só gente, se não vale a pena e essa foi a nossa receitinha de hoje esse pudim maravilhoso faça aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão gostar espero muito que vocês tenham gostado super beijos, fique com Deus e até a próxima tchau e eu vou ficando por aqui, né pessoal se saboreando, se deliciando com essa delícia hummm hummm